Antes de começar esse vídeo, eu tava tentando lembrar qual tinha sido o retrospecto do Atlético contra os times que acabaram ficando no G4 no final da competição, né? Do brasileiro de 2023, óbvio, que ficou com Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético perdeu pro Grêmio, aquele jogo que a gente perde pra eles com time reserva, a gente empata com o reservão do Palmeiras, depois de sair perdendo por 2x0. A gente empata com o Atlético Mineiro num jogo que, cara, eu lamento muito, o Atlético jogou muita bola aquele jogo. Vitor Bueno, Zapeli, Vitor Roque, todo mundo muito bem. E em casa a gente ganha do Flamengo, né? Aquele jogo com o gol do Vitor Roque, inversão do Fernandinho, fatiada do Fernandinho, Vitor Roque aparece no meio da área. E logo depois tem o gol do Eric, né? Logo depois não, mas pro finalzinho do jogo tem o gol do Eric, naquela bola que o Vitor Roque dá uma joelhada na cabeça do Santos, sobra pro Eric. Não sei como o juiz não marcou aquela falta. Não foi um retrospecto ruim, não, cara. Sendo bem sincero assim, se você for levar em consideração que foram os 4 melhores times da competição, foram os 4 melhores times do campeonato. O Atlético ganhou outros bons jogos na arena, né? O Atlético, por exemplo, ganha do Botafogo na arena, que liderou bastante tempo o Campeonato Brasileiro. O Atlético ganha do Inter na arena, o gol do Alex Santana ali no finalzinho. Acho que foi o último respiro do Alex Santana com a camisa do Atlético. E agora a gente vai pra mais um confronto que é um confronto de percepções, né? Porque no final das contas eu não consigo considerar que quem considera o Inter favorito e o Atlético surpresa tem muita base pra isso. O futebol brasileiro, ele muda muito e, assim, são inícios de temporada de altos e baixos muito grandes de Inter e de Atlético. Se você quiser levar em consideração por nome, aí, natural, o Inter vai dar um banho no Atlético. Mas o Inter, que não prestava quando empatou contra o Real Tomaiapo, aí começa o Campeonato Brasileiro oscilante contra o Bahia, ganha, aí ganha do Palmeiras e já é o Internacional de volta, sabe? E o Atlético, que era o time, porra, surpresa, que vai brigar por título no começo do Campeonato Brasileiro e depois ter goleado o Cuiabá, oito jogos invicto e tudo mais, já não é isso tudo porque perdeu o Bodo Grêmio. Então, assim, é o famoso pedido de calma, é o famoso pedido de vamos entender o que está acontecendo. Só que, no final das contas, eu acho que essa narrativa vai ser incorporada ali por quem está vivendo o jogo, sabe? Acho que essa narrativa vai ser incorporada pelo Cuca, vai ser incorporada pelos jogadores, de agente contra eles, de superação. Porque eu fui até dar uma olhada de como foi o Campeonato Brasileiro, o início de Campeonato Brasileiro do Cuca contra o resto do Campeonato Brasileiro em 2021, quando o Cuca estava pelo galo e acabou sendo o Campeão Brasileiro, né? E o Cuca, ele começa meio oscilante também, ele perde por Fortaleza fora na estreia, aí depois ganha alguns, sei que no final das contas, nos dez primeiros jogos, ele ganha seis, perde três, empata um, só que dessas seis vitórias, a maioria foi por 1x0, ou por um gol de diferença. Então fica muito aquele modelo de, cara, a gente tem que ganhar. Não importa se a gente vai, porra, ganhar de 1x0 ou de 30x0, a gente tem que ganhar. E acho que vai ser muito esse o jogo contra o Inter, sabe? Vai ser um atlético, óbvio, tentando segurar o resultado ali, não necessariamente um atlético defensivo, mas um atlético se baseando muito mais na competitividade do que no controle. E o Inter tentando viver os bons momentos ali, cara, porque a vitória contra o Palmeiras, óbvio que é uma vitória enorme, qualquer time que for jogar contra o Palmeiras fora de casa e ganhar do Palmeiras, é uma vitória muito grande. Mas a gente tá falando de um Inter que também sofreu contra o Palmeiras. Se você duvidar, o primeiro tempo do Atlético contra o Grêmio foi melhor que o primeiro tempo do Inter contra o Palmeiras. A questão é que o Inter foi mais eficiente, e que também é uma necessidade quando você vai ter jogos grandes de campeonato brasileiro. A bola que não entra do Coelho, ou a bola que não entra do Canobi e do Julimar, talvez tenha condicionado o resultado do Atlético como um todo. A bola do Inter que entrou ali no gol do Wesley, talvez tenha condicionado o jogo pra eles. Então, assim, o Campeonato Brasileiro não dá brecha pra quem vai ser pouco eficiente. Então, por isso que, independente de quem estiver na fase ofensiva do Atlético, o Pablo, o Mastriani, o Julimar, o Ed, o Carnobio, o Zappelli, tem que ser eficiente. Jogo grande exige isso, jogo contra time bom exige isso, sabe? E o Inter tem muito jogador com essa capacidade de decidir, né? Eu nem sei qual vai ser o quarteto ofensivo do Inter, mas, pô, é Borré, é Alário, é Valencia, é Alan Patrick, é Maurício, é Wesley, é Wanderson. Aí, pô, tem gente pisando na área, Bruno Henrique, Arangues, pô, é complicado. Então, assim, o desafio do Atlético de neutralizar as qualidades do Inter e potencializar as suas qualidades é um desafio complicado, cara. É um desafio complicado. Hoje, se tu for parar pra pensar, jogar contra o Inter é um dos jogos mais difíceis do campeonato. Então, a missão é essa, como neutralizar o Inter? Como potencializar a gente? Eu acho que a resposta é simples, tendo a bola. Assim, se eu puder dar um conselho pro Kukes, tenha a bola, valorize a posse de bola. Tenha um meio campo ali que saiba ter a bola, óbvio que você vai precisar pressionar, óbvio que em alguns momentos você vai precisar se defender, mas tenha a bola porque sem a bola o jogo do Inter, beleza, tem bons pontos e tal, mas perde muita força. E o jogo do Atlético vai empurrando o Inter pra trás, vai empurrando o Inter pra trás, vai empurrando o Inter pra trás. Mas, em algum momento, a chance vai aparecer. Como até apareceu contra o Grêmio, tá? É o que eu sempre falo pra vocês. Se o Atlético consegue manter o placar zerado, a chance vai aparecer. O Atlético é um time que produz. Pode ser a pior partida do mundo do Atlético, mas o Atlético produz. E se tiver a bola, vai produzir muito mais. E se tiver a bola, vai ter chance de criar muito mais, não tem mistério. Sabe? Então, passa a ser esse o grande desafio. Não deixar o Inter jogar e a gente jogar. Foi basicamente o que a gente fez contra o Cuiabá. Só que a questão é que o Inter é um time muito melhor que o Cuiabá. Então, assim, as escapadas do Inter, elas precisam ser muito bem controladas. Mas, se o Atlético transforma num jogo onde o Inter ataca em escapadas, já é um mérito gigantesco. Porque não é impossível o Inter ter a bola e empurrar o Atlético pra trás. O Inter é um time muito bom. Então, assim, vai ser um duelo em relação à bola, vai ser um duelo em relação às transições, mas vai ser um duelo em relação a quem tem mais capacidade de decidir. Vai ser no detalhe esse jogo, cara. Óbvio, o Atlético pode desequilibrar jogos equilibradíssimos. Tanto pro bem quanto pro mal. E acho que essas duas primeiras rodadas de campeonato brasileiro deixam isso muito claro. O Atlético desequilibrou a seu favor o jogo contra o Cuiabá fazendo uma grande partida. E pelas decisões do Cuca, o Atlético desequilibrou o jogo contra o Grêmio. A questão é que foi a favor do Grêmio. A questão é que foi a favor do adversário. É até curioso isso. É até curioso. É uma percepção interessante, pelo menos na minha visão. Eu acho que a gente tem uma arma que vai ser muito interessante contra o Inter, cara. Que são os nossos laterais. Eu tô torcendo muito pra Esquivel, que não foi bem contra o Grêmio e pro Godoy, que começou no banco e o segundo tempo nem dá pra contar. Então se a gente não teve essa arma contra o Grêmio, eu acho que os nossos laterais podem fazer uma diferença do cacete nesse jogo, cara. Uma diferença absurda. As espetadas do Godoy, as aparições ali nas costas do René, podem ser fundamentais. Fundamentais. E esse jogo do Esquivel segurando o busto, retendo a bola ali, fazendo uma duplinha ou com o Canobel ou com o Coelho ali pelo lado esquerdo, pode ser interessante também. O Esquivel tá com um movimento interessante de deixar esse ponta muito aberto e atacar por dentro. Teve uma bola que ele quase consegue finalizar contra o Grêmio assim, uma que ele finaliza contra o Cuiabá assim. Esse movimento do Esquivel vindo por dentro tá sendo legal de acompanhar. Inclusive, acho que é até uma boa aposta na KT, ó. Se o Esquivel jogar, óbvio, fiquem atentos aí que eu vou tentar soltar a escalação antes. Mas, se você for pensar ataque meio ali, acho que o Inter leva certa vantagem em qualidade. Mas, também é um desafio pro nosso setor defensivo, né? O nosso setor defensivo que vai muito bem nos primeiros jogos do Cuca, a gente fica, caralho. Será que vai conseguir manter a regularidade durante toda a temporada? Será que vai manter a regularidade quando mais precisa? A gente vai descobrir. A gente vai descobrir, eu não sei. Kaique Rocha e Thiago Heleno, até agora, acho que é até contra o Grêmio, que a gente perdeu, fizeram um bom jogo. Só que a questão é que o setor defensivo não é só sobre a zaga. Hoje, a zaga do Atlético passa mais credibilidade do que o setor ofensivo. Por exemplo, o mole que o Fernandinho dá no gol do Cristal do é absurdo. Tipo, o camisa 5 tem que marcar o camisa 10. Se o camisa 10 entra livre na área, pisando na área, fazendo gol, tá muito óbvio de, assim, quem acabou dando mole ali, né? Então, é pressão lá em cima, desde o primeiro minuto, provocar o Inter ao erro, recuperar essa bola lá em cima. Aí a gente fala, né? Pô, mas o Canobi, mas o Canobi. O Canobi é muito importante nisso, cara. O Canobi é muito importante nesse sufocar o início da jogada do adversário e vem aquela conversa que a gente sempre tem aqui, que o Antioloite fala. Jogada que começa bem, tende a terminar bem. A questão é que o Canobi é a nossa arma pra jogada do adversário começar mal. Se a jogada do adversário começa mal, tende a terminar mal. Então, é mais ou menos esse o desafio ali do Canobi. Incomodar pra jogada dos caras começar pessimamente. Enfim, rapaziada, é... O Inter chega num... Não sei se num momento melhor. O Inter chega com mais status, né? O Inter chega num momento onde ele é mais exaltado. Só que isso nunca foi uma questão pro Atlético. Eu acho que nem tem que ser. Por quê? Porque a gente tá falando de um Atlético, cara, que tá acostumado a ser underdog. Um Atlético que tá acostumado a ser azarão. A questão é que nesses jogos o Atlético tem que crescer. Nesses jogos o Atlético tem que deixar esse discurso de azarão pros outros. Porque me incomodou muito no jogo contra o Grêmio o discurso de Caralho! É... O Atlético fora de casa é sempre assim, irmão. Não tem essa de o Atlético fora de casa é sempre assim. O Atlético fora de casa tem que ganhar jogo também, tem que pontuar. Se a gente quer algo nesse campeonato brasileiro. E assim, eu ainda não desisti de sonhar com esse Atlético não, tá? Eu ainda não desisti de sonhar com esse Atlético não. Acho que esse Atlético ainda vai permitir a gente sonhar gostosinho. Vamos ver. Vamos ver. Enfim, amanhã é live do jogo. Todo aquele processo que vocês já sabem. Conto com vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal. Ainda vai ter algumas resenhas aí pensando em Atlético Internacional. Mas é um jogo que eu tô bem curioso e bem animado pra ver. Acho que vai ser um bom jogo. Tamo junto a noite, rapaziada.